Número 4, Julia. Número 4, ok. Então, vamos ver. 1, 2, 3, 4. How often do you go clothes shopping? Em que frequência você faz compra, vai fazer compra de roupas? E aí, Julia, você pode responder. Always, sometimes, don't matter. Espera aí. Em que frequência você vai fazer compra de roupas? Always. Como fala, às vezes? Sometimes. Sometimes, então. Ok, sometimes. É legal, né? Por mais que existe online shopping, né, Dida? Hoje em dia, a gente continua indo na clothes store, porque é melhor escolher na loja, né? Às vezes, online chega a pressa errada, né? É, porque na loja você consegue experimentar. Daí, tipo, se você não for online, aí às vezes nem serve. É verdade, é verdade. Great job. Então, agora a gente vai começar o James. Vamos começar o Thiago. E aí, Thiago? E aí? Aí. Let's roll the dice for James. One. Que é isso, hein, Thiago? Sem sorte no jogo, sorte no amor, hein? Number one. Number one. What do you usually have for breakfast? Que você geralmente tem pra café da manhã. O que você come no café da manhã, James? O que que eu como? É. Ah, geralmente eu como as bisnagas, né? Bread. Perfect. Little bread. Bunny. Bunny bread. As bisnaguinhas. Mas com o que? Te amo? Um butter? Um manteiga? Um brown demais. Butter? Ah, ok. Great. Isso. Com manteiga. Manteiga. Eu gosto do... Você coloca na frigideira assim, ó. Igual vai fazer pão no chapa, sabe? É. É o famoso. Você coloca a bisnagina. É o famoso Souza. That's the name. Souza. Fico... They put funny things. Quem será que esse... Isso aí é pra todos. O Ola mandou aqui. O Rafa tava respondendo, hein, Rafa. Quem será que esse Ola, Rafa? Ah, é a Camille. Adivinha? É a Camille. Ah, Camille. Camille, cadê você? O áudio da Camille não tá funcionando? Oi. Ah, Camille is on the house. Mas agora vem da Emily. Será que a Emily tá com o microfone? Aquele dia ela tava com problema de microfone. Alguém sabe se a Emily tá com o microfone? Ai, Deus nota. A Emily tá sem microfone. No problem, Emily. Vai escutando aí com a gente. Gabriel. Hello, Gabriel. Hello, good morning, teacher. Good morning, my friend. Tá falando de onde? Let's roll the dice. Let's roll the dice. Five. O Gabriel tá com sorte. Five. One. Two. Three. Four. Five. Mais ou menos, Gabriel. Go back to space. Então, você volta pra cá. What time do you get up at the weekend? Que horas você levanta no final de semana? More or less nine o'clock. Nine o'clock. That's a good sign. É bom, porque assim, você aproveita o dia, né? Pessoal que dorme aí doze horas por dia. Se você dorme doze horas por dia, perdeu metade por dia. Mas doze horas é muito bom. Doze horas pra sempre, assim, todos os dias da sua vida, você dormiu metade da sua vida. Você viveu sessenta anos, você dormiu trinta. Tá louco. Mas é uma boa causa. Concordo, é gostoso, pelo menos. Se eu pudesse saber quanto tempo eu viveria, eu dormiria pra sempre. Parei o meu tempo, assim, de vida todo, assim. Sessenta anos, eu dormi por sessenta anos direto, sem parar. Tipo o urso, né? Que vive bem no inverno. Bom, então o Gabriel parou aqui. E agora vamos ver quem é o próximo. Eleven people today. We're on fire. A gente tá bombando hoje. Vamos pro Luíde. Hello, Luíde. Hello. Hello. Deixa eu ver. Let's roll the dice. E aí, gostou que voltou a Star Wars, irmão? No Fortnite? Ah, adoro. A espada. Eu vou dentro pra que eu saiba de luz. Quase. Que bagulho inútil, amor. Que é muito fácil, né? Um, dois, três, quatro. How often do you go close shopping, Luíde? Em qual frequência você vai fazer compras de roupa? Always? Sometimes? Sometimes? Sometimes or never? Sometimes. Good job, Luíde. Let's see. Who's next to 12 people? 12 pessoas online. É a Camela que tá com esse nome de aula, né? Então, vamos pra cá. Hello, Ka. Hello. Great, great. Você viu o que essa quarentena nos faz, né? Eu, geralmente, quando eu tô narrando na rádio, a gente comemora quando a gente passa dos 100 mil ouvintes. Hoje eu comemorei que a gente passou dos 10. A gente tá com 11 participantes aqui. Olha que legal. Vamos ver aqui o da Kaka. Let's roll the dice for you. Two, Ka. Já também não tá com o que eu tô falando. Tô pronto, eu não tô falando aí, galera. One. Mais certo que eu. One, two. How often do you go to the cinema? Em que frequência você vai ao cinema, Ka? Always? Sometimes or never? Never. Agora ainda mais, né? Agora que os cinemas estão fechados. É. Parece que os cinemas vão ficar fechados pelo menos até o final do ano. E se for, a gente bate. Outra coisa a voltar. Então, eles vão começar a vender os filmes online. Então, tipo, vai ser tudo streaming. A Kaka vai ficar feliz, então, né, Kaka? Vou. Eu também, ultimamente, não tenho ido no cinema, não. How often do you go to the cinema? Que bom, né? Sabe que a hora que voltarem as coisas, a gente vai querer ir de novo, né? A gente tá todo mundo. Depois da Kaka, gente, então, tem o nosso amigo Rafa Lisboa. Hello, raparinho. Hello, teacher. What are you guys for you, my friend? Like a boss. Vai tirar um five, bro. Five. Vamos lá. One, two, three, four. Ah, eu achei que o five era aqui. O five era. Go back to space. Ih! Você volta pra cá, Rafa. What time do you get up at the weekend? É, 7 o'clock. 7 o'clock. Oh, não. Like to enjoy the day. See the day. Carpe diem. Say hi. É. Mas eu ainda preferiria acordar meio-dia. Quatro horas da tarde. That is always good. That is always good. Isa. Hello, Isa. Good morning. Bye. Let's roll the dice for you. Rolling the dice. Isa, two? Come on. So, one, two. How often do you go to the cinema, Isa? Que frequência vai pro cinema? Sometimes. Sometimes. Okay. Sometimes. Perfect. So, now we are going to go to Mateus Souza. Hello, Matthew. Opa, opa. Okay. Perfect. What do you usually have for breakfast? O que você geralmente tem pro café da manhã que você come nunca... O quê? Hello, hello. Peraí que tá coitando o seu áudio. Peraí. Fala de novo. Alô? Agora. Bread and milk. Perfect. Bread and milk? Alô? Bread and butter? Or bread and milk? Coffee. Coffee. Coffee, coffee, coffee. 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 Coffee with milk or without milk? Com ou sem milk? É, sem. Without milk. Okay, perfect. Okay, so... Now. Olha só. Matheus fez uma bolinha vermelha aí, galera. Uma boa ideia, assim. A gente vai marcando aí, ó. Matheus, coloca o seu M aí, ó. Daí fica mais fácil. Ó, o pessoal que tá podendo escrever aí, ó. Escreve a inicial de vocês aonde vocês estão. Bom, deixa eu ver. Now is Maria Clara. Hello, Max. Hello, teacher. Hello. So, let's roll the dice for you. Vamos rodar o dado pra você. Two. Okay. So, two. How often do... Estás aviciado, hein? How often do you go to the cinema? Com que frequência você vai ao cinema? Always? Sometimes or never? Sometimes. Sometimes. Okay, good. Thaís, hello, Thaís. Thaís, one, two, three. I think Thaís has a problem with microphone. No problem, tá? Fica com nós escutando aí, não tem problema. A gente volta então pra Julia. Julia, você lembra onde você tava? Na quatra. Ah, vamos nessa aqui. Vamos lá. Let's roll the dice for Julia. Mais um, five. Mais um, 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 mais um. One. Aqui já tava, você tava aqui, né? Então, one, two, three, four, five. A gente tá liderando. How long do you surf the internet every day? Com que frequência você, frequência não, por quanto tempo você surfa na internet todo dia? É engraçado, né, esse termo. É antigo e eles ainda usam, né? Surfar na internet, navegar na internet, em português fala assim, navegar. Em inglês é surf. Mas quanto tempo você fica na internet, Julia? Uai, o dia inteiro. All day long. Mas how many hours? Quantas horas, hein? Ten hours? É, por aí. Ten hours, por aí. Ok, Juliette, eu coloquei o seu link aqui, se você puder desenhar aí. Tiago, game, let's go, let's roll the dice for you. Tiago, você lembra onde você tava? Tava na primeira casinha ali, ó. Ah, dei volta. Ok, sorry. One, two, three, four. Ih, Tiago, não é seu dia hoje. Volta dois espaços. Mas você tem que responder essa pergunta aqui, ó. What time do you get up at the weekend? Que horas você acorda no sol em semana? Finais de semana? É. Acho que tena... Tena o... Tena o... 10 horas, mais ou menos. Ok, perfeito. Gabriel, let's roll the dice for you, my friend. Gabriel lembra onde ele tava? Four. Eu acho que Gabriel tava aqui, né, Gabriel? Essa terceira, sim. One, two, three, four. Gabriel, how many phone calls a day do you make? Quantas viações por dia você faz? Three? Three, three calls. Muito bem. É um bom número, porque hoje em dia as pessoas reduzem cada vez mais. A gente via nos filmes antigamente, né? People calling all the time. As pessoas ligavam toda hora. O problema dos pais com os adolescentes é de eles ficarem no telefone. Falando, né? Hoje em dia não tem mais conta do que eu me alvo. Ainda bem. Good job, Gabriel. So now we go to... Eu não lembro a ordem. Aqui no meu já embaralhou tudo. Mas vamos pro... O Rafael, eu acho que é o Rafael agora, depois do Luiz. Eu não faço a menor ideia. Vamos no flow. É a segunda vez de vocês. Eu vi um seito, Rafa. Olha aí, Rafa. O Rafa tava aqui. One, two, three, four, five, six. Ah, eu tô com a liderança. How long do you surf the internet every day? All day long. All day long, like a boss. Good job. Agora a gente vai pro Luiz. One, two, three, four, five, six. O Luiz tá na liderança, hein, Luiz? What time do you usually have dinner? Que horas você janta, geralmente? Ah, nove e dez anos. Nove e dez anos. Perfeito. Nine, ten p.m. Great job. Great job. So now, after Luiz, nós vamos pra Isa. Hello, Isa. Hello. Okay, let's roll the dice. Isa não tá muito animada hoje, Isa? Tá com sono aí? Eu vim um three pra você, ó. Não chamou dela, tem que tá mais animada. Você tava onde, Isa? Você lembra? Segundo. Segundo. One, two, three. What time do you get up at the weekend? Você voltou pra isso. Que horas você levanta aos finais de semana? Ten o'clock. Okay, ten o'clock. Perfect. Let's roll the dice, roll the dice, roll the dice, roll the dice. Four. Esse é pra quem agora? Esqueci na Maria Clara. Hello, Mar. Esse foi o seu. Four. Mar, você lembra onde você tava? Aqui, né? Lembro. One, two, three, four. How many phone calls a day do you make? Quantas ligações por dia você faz? Um, acho que vamos fazer dois calls. Dois calls. Okay, perfeito. Dois calls. Então, não? Todo mundo já foi na segunda rodada? Ah, Camela, Camela, it's you. Eu tava sem você cá. Vamos lá. Oi. Onde você tava? Você lembra? Na segunda. Ok, vamos lá. It's only the dice. Six. Oh, my God. Six, cara. One, two, three, four, five, six. Good job, cara. Esse é do How Often também, e você pode responder com always, sometimes or never. How often do you listen to music? Quais são as opções? Always, sempre, sometimes, as vezes, and never, no. É, sempre. Always. Perfect. Always. Perfect, perfect. É, se vocês esquecerem do Always, é só as meninas lembrarem daquela marca de absorvente, a do Always. É, sempre, a Always. Fica sempre com vocês, quando vocês precisam. Olha só, Always. Patrocina nós aqui, hein? Fazendo propaganda escrita pra vocês, aí, ó. Cem mil de cachê, a gente tava louco de bom. Bom, vamos lá. É, a Ká, então, parou aqui no music. Agora a gente começa aqui pela Julia. É a última rodada, hein, galera? Quem terminar na frente dessa rodada, ganhou. Mesmo se não chegar no final. Então, vamos lá. E aí, pra nossa music. Vixe, perdi, já. Muito toque pra gente hoje. Six. Não, a Julia ganha. Então, one, two... Não, professor, eu tava na internet lá. Na internet? Ah, tá. Ah, o Gabriel. É, comigo. Ah, tá. Então, olha aqui, ó. One, two, three, four, five, six. Ó, com isso, a Julia vira uma favorita de AI, hein? Tá bem perto. How often do you eat chocolate? Em que frequência você come chocolate? Daí tem aquelas opõezinhas, ó. Always, sometimes, and never. Como que é sempre mesmo? Always. Always. Nossa. Nossa. Que isso, hein? Always eat chocolate. Eu sempre falo chocolate. É legal, né? Porque chocolate dá energia. Que job. Não, aqui é bom mesmo. Aqui é bom. É bom também. James, vamos pro Tiago. Nossa, meu amigo. Tiago. Tiago, let's roll the dice. Two, guys. Two. Tiago tava aqui, Tiago? Tô na merda mesmo. Não é possível, cara. Ela vai voltar de novo. Tô louco, cara. Você tá azarado hoje, hein? Então você fica aqui, permanece aqui e já responde essa pergunta. É, como eu diria, né? Azar no jogo, sorte no amor, né? É, eu também acho. Eu também acho. É, eu preciso um pouco dessa sorte aí, porque no momento eu tô tendo nenhuma das duas. O pai tá na sorte, hein? Não. Ok, então o Tiago fica onde ele tá. Com isso, agora ele vai pro Gabriel. Gabriel, let's roll the dice for you, my friend. Three. Então o Gabriel tava aqui. Então, one, two, three. What time do you usually have dinner, Gabriel? I don't dinner. Oi? I don't dinner. Oh, you don't dinner. Ok. Ok. You have a, uh, just a afternoon snack. Ok? Yeah. Perfect. Uh, so, Gabriel stops here. We go to, I think it's, oh, vamo na ordem que eu tô aqui, daí todo mundo vai certinho, tomarem um shot. Isa, vamo com você, Isa. Let's roll the dice for you. Isa tá demais, pô. Luan, Isa, que é isso? I think you were here, você tava aqui? Yes. So, how often do you go clothes shopping? Com que frequência você vai fazer compras no shopping? Sometimes. Sometimes. Ok. Sometimes. Perfect. Os povos é ricos mesmo. Luiz. Let's roll the dice. Você viu os gratuitos da PS Plus esse mês, Luiz? Luiz, você tá mutado, Luiz. Muta, Luiz. I'm sorry. Aê, você viu os gratuitos da PS Plus esse mês? Nossa, é verdade, nem vi. É hoje, né, que sai? É o Farming Simulator. Nossa. Parece uma guia muito bosta, mano. E o SimCity lá, já sei qual felicidade. Nossa, só veio bosta. Deixa eu ver. Mas também tem aqueles dois gratuitos que vieram pra todo mundo, né? O Uncharted The Collection e o Journey. E o... É. E qual? Eu terminei o Journey em uma hora e meia, muito bom. É, vou baixar o Journey. O Uncharted The Collection tem até o 4. Depois do 4, depois que o Drake sai, não tem graça. É, bom, então o Luiz tirou 2. Luiz, você tava onde? Você lembra? No da janta ali. Da janta. Ok, 1, 2. How do you like to travel? Como você gosta de viajar? By car? By airplane? By bike? By motorcycle? Qual veículo? Como que eu gosto de viajar? É, qual veículo que você gosta de viajar? Obviamente no avião, né? É. Mas você sabe que eu gosto de viajar de carro, porque ó, no avião, se você parar... Dá medo. ...parar. Se você quiser vomitar, tem que vomitar perto de todo mundo. Se você bater, já era. Por que você vai querer vomitar no avião, ué? Às vezes acontece, né? A pessoa chega meio groga. Não, isso é as coisas a peidar, mano. As coisas a peidar, velho. Nossa, imagina. Olha, que... Meu Deus, velho. Mal demais. Nada, velho. Se você tentar, não pode nem abrir a janela. Você vai no banheiro, sei lá. O meu irmão, quando a gente vai voltar... O meu amigo Rafa, Rafa, let's blow the dice, my friend. Ai, meu Deus, vamos lá. Porra, Rafa. Onde você tava? Eu tava no... Junto com a Júlia no... Perdeu, perdeu. No surf da internet. No surf da internet. Porra. What time do you usually go to bed? Que horas geralmente... Geralmente adianta? É... Puts. 10 p.m. 10 p.m. O Rafa é um late night dinner, guy. Ah, eu também. Eu já não sou tarde, porra. Bom, depois, então, nosso amigo Rafa, temos a Maria Clara. Hello, Ma. Hello. Let's roll the dice. Você lembra qual que você parou? Aham. Qual que era? Calma aí, que eu tô lembrando. É... Ali, ó. Do ligação. Ah, do ligação. Então, você ficou com um... How often do you listen to music? Com que frequência você escuta música? Always? Always? Ok. Aham. O dia inteiro. Good. Ah, você agora, cara. Oi. Let's roll the dice. Sim. Olha a câmera doicendo. Onde você tava, cara? Nessa que a Mara acabou de falar. Olha, gente. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ficou uma casa da Julia. What do you usually do on Friday evening? O que você geralmente faz em sexta ou à noite de seta? É... Assista a sério. O ativo. Perfeito. Matheus, você não foi nessa rodada ainda. Só você que tá faltando, né? Opa, é isso aí. Vamos lá. Let's roll the dice. Você lembra onde você tava? Lá no primeiro, lá. Sim. Nesse aqui? É. É que você pulou. Ele não jogou, professor, na segunda rodada. Ah, então o Matheus vai jogar duas vezes agora. Ele tirou seis numa... Merecido, merecido. 2, 3, 4, 5, 6. Primeira pergunta, então, pra você é... Não. Quanto dia você faz? Zero. Ok, vamos lá. Vamos dar o segundo pra você. Vamos mudar o dado de novo. Pai, olha só. Será que você ganhou? Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5. Não. Como você gosta de viajar? Como você gosta de viajar? De ser o quê? Qual o meio de transporte que você gosta de viajar? By car? By motorcycle? By airplane? By bus? Ah, meio de transporte que você gosta de viajar. É. Por horse. Tem gente que gosta de viajar a cavalo. Airplane. 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 E bicicleta. A Júlia foi a grande campeã. Parabéns, Júlia. Obrigada, professor. Parabéns, Júlia. Você ganhou um parabéns. Obrigada. Pessoal, agora eu vou explicar uma música do Oasis que é muito legal. Então, sit back, relax. E é muito legal ainda também, porque... Meu Mzinho vai ficar ali. Tá ali. O Luz vai pegar a viola lá pra tocar junto. O Oasis é muito legal, né? A segunda banda mais famosa do Reino Unido. Só perde pros Beatles, né? Em questão de vendas de discos também. Até uma vez, o vocalista do Oasis falou que eles eram maiores que os Beatles. Porque eles duraram mais tempo, né? É uma atleta na plateia ali. E aí, é emocionante pra ele, pro vocalista do Oasis, porque ele, quando ele era muito novo, ele tocou nesse estádio. Então, quando ele era roadie, uma banda roadie, porque ele não sabe que eles não se ligam aqui pra mim. E aí, desde 2009, ele volta com o Oasis pra fazer um show com o Ságio Lothar, todo mundo pensando na música dele. Então, pra ele foi muito tudo. E pra mim, essa é a melhor música do Oasis, viu, galera? Porque ele gosta de Wonderwall, mas Wonderwall pra mim é bem famosa, né? Mas a letra é tão legal quanto Don't Look Back in Anger. Então, sit back and relax. Obrigada. 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 Tchau. Ah, mas é injusto mesmo. Tchau. 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 É uma letra muito legal. Se vocês analisarem a letra, fala o melhor conselho que alguém pode dar. Não olhe para trás com raiva, não guarde o rancor. E a música, a letra é a música, o Ed tem essa capacidade, ele consegue conectar a música da letra a uma melodia bem legal. Então, depois olhem lá a letra e tal. Seguir à vontade, tá? Vocês vão gostar dessa música. Escutem de novo. Outro recadinho final que eu queria dar para vocês é da... Eu mandei o link errado, eu mandei o link do terceiro ano que vai começar logo depois de vocês, no grupo de vocês. Eu excluí lá, perdão, pela mensagem errada. Ah, tá, eu até fiquei. Por que? Mandei errado. É que hoje eu estou uma aula seguidinha da outra, então terminar uma grava, põe no YouTube, é loucura, 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 como diria que o Mariguzo lá da Globo. Bom, e aí, aqui no exercício que eu passei para vocês ontem, que é para entregar hoje. Pessoal, apaga aí o McDonald's, por favor, é rápido. Peraí, peraí. Apagando, apagando. Não está dando para apagar. Bom, assista o ótimo discurso da criadora do Harry Potter, ou seja, é esse discurso aqui da nossa amiga J.K. Rowling. É um discurso de 20 minutos, mas é muito legal. E ele tem uma subtitle gigantesca. Rafa, apaga o resto ali da bateria. E aí vocês têm a opção de traduzir para o português também, usando as duas ferramentas aqui. Então, é bem legal, é emocionante esse discurso, vocês vão gostar. E assim, daí o que vocês vão fazer? Então, elegeu o seu papai do discurso, os cinco maiores momentos dela, e aí vão escrever no documento do Word ou então no caderno da foto e mandar para o sistema. Eu testei o sistema hoje de manhã, está tudo normal, eu sei que alguns tiveram problema ontem, mas hoje está tudo normal. O importante é que a lição era para hoje, quem quis fazer adiantado aí, se ferrou, vai ter que entregar hoje mesmo. Hoje, seis horas da tarde. All right, guys, amanhã nossa live, amanhã mesmo bate horário, mesmo bate local, e